Gente, mais um momento da nossa quarentena especial. Hoje eu separei uma entrevista com o ator e modelo Marcos Oliver. A entrevista foi gravada em outubro de 2013. Na época ele tava lançando o livro O Sedutor. Hoje o Oliver, o testado, vai ser um cara que a mulher dele acredita que ele gosta de homem e de mulher. Eles foram numa balada, o cara demorou no banheiro com o amigo dele e foi onde a namorada dele desconfiou. Por isso que ela pediu pra testar. Esse vídeo pertence ao arquivo de 13 anos do Papo Mix e está sendo repostado para manter viva a nossa história. Para ficar por dentro das novidades do programa, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de apertar o sininho para receber os novos vídeos. E hoje tem sucesso no programa porque ele ficou famoso nos testes de fidelidade da televisão. Hoje eu estou aqui com o ator Marcos Oliver. Tudo bem, Marcos? Olá, tudo bem? É Oliver, né? Ficou mais... É, Marcos Oliver. O que marcou foi o Oliver mesmo, né? E essa coisa de testes de fidelidade, o programa tá de volta agora pela RedeTV. Acho que tem uma cobrança muito grande pela sua volta também, né? Tem. O programa foi líder de audiência na época que eu gravei, né? Em 2004 e 2005. Fiquei dois anos lá na RedeTV com o João Kleber, fazendo o quadro Teste de Fidelidade. Foram dois anos? Parece que foi mais. Foram dois anos na participação. É, o programa... É que marcou muito, não foi? Ele estreou em 2002. Eu entrei em 2004 e ele terminou no finalzinho de 2005, né? Então fiquei dois anos lá. Já existia dois anos antes da minha participação. Aí ele foi pra Portugal, ficou um tempo lá fora também, fazendo sucesso com o programa lá. E agora ele tá de volta aí pro Brasil, né? Você não foi pra Portugal, né? Não, na época eu não cheguei aí porque eu tive outras propostas de trabalho aqui em São Paulo. Acabei ficando por aqui mesmo. Mas agora ele tá de volta aí. Já estreou o programa, tá indo ao ar todo sábado, meia-noite, meia-noite e meia. Mas tô pedindo que eu volte, né? Eu vi na internet vários posts, várias mensagens, o pessoal cobrando a sua presença, né? É, inclusive eu tive uma reunião com... Eu vou ter uma reunião com o João Kleber, né? Porque como tá sendo muito grande o pedido pra minha volta, a gente já conversou. Como ator, eu não poderia voltar porque a minha cara marcou muito, né? Então qualquer uma mulher que fosse entrar lá pra ser testada, elas poderiam me reconhecer. Então não teria mais graça, mais sentido, né? Então a gente tá conversando mais pra frente aí alguma participação no programa dele. Eu devo estar fazendo lá, de repente, no palco, De repente, ajudando os novos atores lá que vai fazer o quadro, né? O teste de fidelidade. Então alguma coisa, eu acredito que eu vou estar me encaixando lá em breve junto com ele lá. É uma atuação difícil fazer teste de fidelidade? Que eu fico imaginando que você tem até um certo ponto pra ir, né? É difícil, muito difícil. Porque ali é... Não é só o teste de fidelidade, é um teste de realidade, né? O assunto tem que ser real, a conversa, as improvisações ali, Sem dar uma deixa, sem dar um vacilo pra que a mulher não possa vir a descobrir, né? Então é tudo na base da improvisação. Lá eu usava três temas. O início da conversa, eu levava sobre a vida profissional dela, Que até então ela vinha procurar o trabalho. A gente conversava sobre profissões, o trabalho dela, né? Aí o segundo tema, eu já usava a parte do namoro, do casamento, Da vida dela particular junto com o marido ou o namorado dela. Entrava na intimidade dela. E o terceiro tema da minha conversa lá no teste de fidelidade, Era a parte da instituição, onde eu tinha que partir pra cima, E fazê-la se entregar de qualquer jeito, né? São dessas experiências que vem a inspiração pra esse livro, Oliver? Então, na verdade, tudo que eu fazia no teste de fidelidade, Em termos de conversa, de chaveco, de cantadas, das minhas propostas lá e tudo mais, Eram improvisações minha mesmo, né? Tudo que eu aprendi na vida a respeito de mulher, eu colocava lá em prática. É claro que o João Kleber, na época que ele dirigia o quadro, Ele orientava, ele dava os toques também, como deveria ser feita as cantadas. Mas, acabou assim, eu tive a ideia de escrever o livro, A pedido de fãs, pelas redes aí de internet, facebook, Aquela época tava na moda Orkut, né? Então, muita gente me cobrava quando eu entrava no bate-papo lá, Olha, me dá uma dica aí, vou pra uma balada hoje, preciso chegar numa gata, Ah, tô afim da minha vizinha, como eu devo convidar ela pra sair comigo? Então, de tanto eu ficar passando dicas de sedução, de conquistas, Pela internet, eu acabei tendo a ideia de colocar tudo num livro, entendeu? Cantadas, elogios, chavecos, convites, Como você abordar uma mulher em vários tipos de ambiente, sabe? Como você seduzi-la, como você ser cavaleiro, como você ser educado. Então, tá tudo aí no meu livro, Diário de um Sedutor. Além de tudo, eu falo sobre a minha vida também no livro, Por isso que o nome dele é Diário de um Sedutor, né? Você conta um pouquinho da sua história. Conta um pouco da minha vida, de onde eu saí, aonde eu cheguei, E o que eu estou vivendo hoje, vivenciando hoje, E sobre o teste de fidelidade, os bastidores do programa, Como era feito o programa, como era a gravação. Porque uma pergunta que me fazem muito na rua, até hoje, É, ah, aquilo lá era tudo combinado, não sei o quê. A curiosidade do povo, né? Acho que isso sempre vai ter, né? Combinado, era assim, com o cara, né? A mulher dele nunca sabia de nada. Ele ligava na produção, ou mandava pelo e-mail da produção, Quero testar minha mulher. A produção armava todo o esquema com o cara e comigo. Aí, pra ele passar a fita pra mulher chegar até o local do teste, Ele falava, amor, arrumei um teste, uma entrevista pra você, Sobre o seu trabalho, leva o teu currículo, Tal hora, no escritório, lá na Avenida Paulista, Que o dono lá, o executivo, vai estar lá pra te entrevistar. Se ela fosse secretária, por exemplo, né? Aí, no que ela chegava no local, já estava tudo armado. Então, essas coisas eram combinadas com o cara. A mulher nunca sabia de nada. Ela só ficava sabendo depois que o teste era feito, E que a produção revelava pra ela. Pois é, esse questionamento de armação sempre tem nesses programas de realidade. Eu acho que nunca... Acho que tudo que dá ibope demais, sempre tem alguém querendo destruir, né, meu? É engraçado isso. Eu não vou citar aqui, mas teve algumas emissoras, Algumas não, uma, né? Que a gente ficava ali no ibope, pau a pau ali, Ela estava mandando gente, assim, secreta, Pra ver os locais que a gente gravava o teste, Pra tentar descobrir, sabe? Mas se deram mal, porque nunca acharam nada de errado, Quebraram a cara, E o programa foi o que foi, líder e audiência na época, né? E a sedução, já que a gente está falando do seu livro, Era o que comandava o programa. Eu acho que até porque a sua participação marcou tanto, né? Foram dois anos de programa, E a gente, quando fala em teste de fidelidade, É a sua imagem que vem. Acho que tem a ver com a sedução mesmo, né? É verdade. Até o próprio João Kleber, né? Tenho muito carinho com ele, ele é um grande ser humano. Ele deu uma entrevista a pouco agora. E um excelente profissional também. E eu ia falando de você também, né? É. Na época mesmo que a gente ficava na frente da primeira emissora aí de bop, Na Rede Globo, no caso, no horário, Ele chegava, Olha, eu sou seu ídolo, eu sou seu fã, Você me deixou mais uma vez na frente da Rede Globo e tal, Não sei o quê. Vamos estourar uma champanhe com todo mundo lá. Então, não sei, acho que o meu quadro, Era o masculino, o ator e a atriz, né? Mas o meu quadro, acho que marcou muito. As pessoas estavam se interagindo mais com as minhas histórias lá. Os fãs, essa juventude, a rapaziada que está aprendendo a conquistar as mulheres. Então, a cobrança em cima de mim foi muito na época. Na clínica, caiu a pressão. Será que caiu a pressão dele porque ele se empolgou com ela? Será? Vamos saber. Pode entrar, Oliver. Pode entrar, Oliver. É uma safada. Safada. Tudo bem, Oliver? Safada. Tudo bom, Oliver? Olha o Oliver aí, safada. Vai lá. Você não falou que vai ganhar de novo? Só um minutinho. O Oliver, o que que houve com você lá, rapaz? Baixou pressão? Passou mal? Tchau, tchau. Tchau, tchau.